E aí boys, tudo bom? Hoje eu vou ensinar vocês a da cabela acústica, é fácil demais, pega o seu violão velho em casa, de nada. Na verdade, eu vou até contar uma curiosidade já no começo, pra você que não passou o vídeo, já vai ganhar essa daí. Essa violinha aqui, ó, da Giannini, Mini, foi a que eu gravei a música mesmo, então não importa o que você tem em casa. Vamos lá, ela só tem uma coisinha que é diferentinha, que é do começo, o resto é muito fácil, muito simples. E a introdução dela que é meio diferente é a seguinte, a base é Lá menor, Sol e Ré menor, só que esse começo, ao invés de você colocar o dedo na pestana aqui, você coloca só na corda Sol, o indicador, né, que seria da pestana, e toca as outras cordas soltas, e é isso. Você faz isso com todos os acordes. Sacou? Então, tirou a pestana, deixou ele só na corda Sol, Lá menor, Sol maior, Ré menor, já era. E aí vem o riff, é isso aí, Lá menor. Quando entra a música mesmo, o verso, você muda, vem fazer Lá, Sol e Ré, você faz Lá menor, Mi menor, Ré menor, e o macaco do estelinho cantando a bateria dentro de tudo. Então é isso, ó, entra o verso da música, Lá menor, Mi menor, Ré menor, Ré menor. Vai lá e segue, e tem o delezinho que você pode fazer na mão também, Ré menor. Depois do verso, o refrão, o refrão a gente faz o baixo junto, né, que é. Não, Tomás, aparece aqui pra galera, véi. A gente tá atrapalhando? Não, 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 mas é bom, é bom que é real. É a versão Ré. Eu quero ver você tocar o refrão, é o seguinte, ó. O baixo é Lá, Mi, Sol, Lá, Si, Lá. Reg. Mec, eu não vou saber fazer o Reg. Vai. Ah, faltou um Tic, não, Tic, não, Tic, no Reg mesmo. Ah! É Lá menor e... Surfistas logo para no ar mesmo, né? Pois é, véi, injusto, gente. Se bem que agora eu curto o Reg brasileiro, mas o riff é isso, né? É, é o riff eu consegui. É, é isso aí. Massa, é só isso? Só, simples. Aprendi já. O Reg eu prometo que eu vou treinar. A outra parte que tem é lá na frente, depois que rola o... Não, depois do refrão vem a mesma coisa, só que você bate só uma vez, que é o verso sequinho. Depois disso, refrão. Refrão, e aí a parte referentezinha é sol. Não só liga escaleta. Quando volta para a melodia, é aquela mesma do começo. Bá menor, sol e Ré menor. E aí é refrão. Fechou, é fácil, nem vou enrolar. No final até fica mais difícil, né? Mas eu vou tocar a música inteira agora para vocês acompanharem certinho a ordem cronológica das coisas. E fechou. Vamos para a praia. Come and talk me to stay, I bet you to run it, run it out of time. What can I do? Everlasting, never last. If you refuse to commit to now, stay away. Everything gets out of hand when you're in doubt. Pulling me is what I need to push you out. Everybody lose control. But you, my dear, got you far so far. And help can bring you here. It's okay. You can't be my lover. It's okay. I can't get another. I'll heal you stay. So please don't bother. I'll make my own way. It's okay. You can't be my lover. It's okay. I can't get another. I can't get another. I'll heal you stay. So please don't bother. I'll make my own way. Won't you please leave me be? Won't you please leave me be? Won't you please leave me be? Won't you please leave me? It's okay. You can't be my lover. It's okay. I can't get another. I'll heal you stay. So please don't bother. I'll make my own way. It's okay. You can't be my lover. It's okay. I can't get another. I'll heal you stay. So please don't bother. I'll make my own way. Won't you please leave me be? Won't you please leave me be? Won't you please leave me be? Won't you please leave me? I'll make my own way. Don't scribe me. It's okay. God wives like me. Hey you can't talk. uk. I hora Organize. Obrigado.